Oceana, Solonadeu 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 eu sei de mona senato forte en cano sem pai de vias foi a ser edificatio sem pavio as fuga no e mama sui se over mati a ser yeti ano eleba nedi munti mobani a ver bomba sedia tnb na mosmo de upon pati a sergente se inscreve first time of the video nemesis review do new year na wa subscribe o subscribe o sasera domingo me ando manas sobre a sedi-tambi event of video piano ou subit menu notification as what your Sim, sim, eu que você já faz. Eu sei que é o que você já faz, eu sei que você já faz um cheio de fazer isso. Nada mais um cheio de um que eu faço isso, eu falo um que eu vou fazer isso. Eu estou com o F intimidade de ver, eu sou o Sharif, eu vou fazer o meu próprio download, eu sei onde é o seu comentário, eu vou fazer isso, que eu fiz o vídeo, eu vou o meu vídeo de ver, eu vou ver o meu canal de ver, eu estou com o meu vídeo, eu vou fazer isso, eu vou falar sobre isso. Eu preciso de ver os seus vídeos, Por isso, você pode ver com esse vídeo, eu vou assistir para o seu momento, ontem bêbê ha caufar wata da minha irmã bebe negócio está aliás o fogo e que sei o mito nense inahoum o que é abi de monte de bomba corisita espalha e múltiplo vai eni seemi bebê noma bob o nome do mesmo e né anope enche e encheu no no meu nome eu faço a vocês foi que vós ele me calma káusei yes é oppa sa sa sede do car soa is assassina super a E Da, o seu, o, o ac, a 2-0, o ac, a 2-0, o ac, o ac, o ac, a 2-0, o ac, a 2-0, a 2-0 Por isso alguma coisa que eu ainda tinha essa ideia o que eu queria fazer, seria eu que eu sempre me 21 e 21 e 22 e 21 e 22 e 21 e 22 e 22 e 22 e 22 e 22 e 22 e 21 e 22 e 23 e 22 e 22 e 23 e 22 e 22. Seja, 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 seja 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 Seja